Salve rapaziada, mano, tô passando aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que quem aí quiser tá ganhando um presente, rapaziada, mano, você que tá ganhando um presente, só você tá ajudando o canal, beleza? O inscrito doou um superchat pra mim de um real e eu vou tá doando aqui um presente pra ele, mano, mas não se esquece, cara, deixa o like, beleza? Se você não tiver condições de doar um superchat, só em você deixar o like você já vai tá ganhando, certo? E, mano, eu quero falar pra vocês, mano, que eu tô muito, tipo, decepcionado, muita gente me pede presente, né? Aí eu escolho um cara, adiciono ele, quer dizer, eu mando o pedido pra ele e o cara não me aceita, rapaziada, e depois reclama porque não ganhou presente. Mano, eu escolhi o cara, mandei solicitação e ele não aceitou, mano, essa aqui é a minha nova conta, Zói Verde, se você receber solicitação dessa conta, mano, me aceita que eu vou tá enviando presente pra você, beleza? E, tipo, assim, eu tentei adicionar muita gente, só que ninguém tava me aceitando, talvez tava pensando que eu tava naquela conta antiga, mas eu não tô mais nela, eu tô nessa conta agora, beleza? Então, cara, se você não ganhou presente, você vai tá ganhando sim, beleza? Tá enviando presente aqui pro inscrito aqui agora. E, mano, vamos ver se eu acho o nick dele aqui, que tá complicado. Nossa senhora, tem o musselatinho travado. Vamos ver se eu achei ele aqui, mano, também tava enviando presente aqui pra ele. Tá aqui, já tá marcadinho aqui já, mano, ó. Vamos tá enviando aqui, não sei se eu coloco nenhuma mensagem, ou só enviar mesmo. É, pronto, vamos enviar aqui. Nossa, que internet, nem pra enviar um presente de internet ajuda, mano, meu Deus. Pronto, rapaziada, presente foi enviado com sucesso, mano, beleza? Então, é nóis, cara, não se esquece de deixar o like e fica com o videozão aí, é nóis, tamo junto. Salve, rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. E, mano, no vídeo de hoje, mano, vou trazer aqui um vídeo super foda, beleza? De um evento aqui pra vocês, onde vocês vão tá ganhando várias recompensas, códigos, beleza? Então, cara, não se esquece de tá deixando o like. Primeiro que eu quero tá mostrando aqui pra vocês, cara, se você não pegou esse emote aqui ainda, ó. É, não é aqui, é em ranked token, é esse aqui, mano. Esse emote aqui, rapaziada, quem não pegou ele ainda, mano, se você tiver esses tokens aqui, mano, se você quiser resgatar esse emote aqui. Mano, esse emote aqui é muito foda, tá, rapaziada? Só pra avisar, se você não pegou ele, só envi aqui, ó, e resgata, certo? E, mano, eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui um suposto evento aqui de Natal, que vai tá chegando do dia 24 pro dia 25, beleza? Vai ser oficial da Garena que eles vão doar códigos de skins pra vocês, mano, isso mesmo. É, não é só códigos como eventos que vão chegar a vários eventos aí. E eu quero tá mostrando aqui pra vocês aqui esse suposto código. Já volto aqui, vou mostrar a imagem. Então, rapaziada, já voltei aqui, tá bom? Esse evento aqui, eu achei de um gringo, ele falou a respeito de códigos. E, mano, tá aqui, ó, vai ser códigos, é... Surpresa, não consigo ler esse aqui porque não sei se esse aqui tá em espanhol ou tá em inglês. Não sei que porra é essa. Só sei que esse aqui vai ser um código que vai ser liberado apenas no dia 24 ou dia 25 pela Garena, certo? Como vocês sabem, todo ano a Garena disponibiliza códigos, né, pra gente, como na Pro League. Não, não foi nessa Pro League, não. Foi na Pro League passada, teve códigos, teve tudo. Então, rapaziada, a Garena vai voltar a trazer códigos pra vocês. Mas a Garena só vai trazer códigos em, tipo assim, coisas especiais como Natal, Ano Novo e eventos, assim, grandes, mano. Porque a Garena não pode trazer códigos em eventos simples, entendeu? Mas como é o Natal, cara, e tá chegando também o Ano Novo, a Garena vai trazer esses códigos aí que você vai poder tá ganhando aí skins aí, mano. Muito skin rara, mano. Sério, essas skins são muito foda. E, rapaziada, espero que vocês tenham entendido mais ou menos desse vídeo. Os códigos vão tá chegando dia 25. Não se esquece, dia 25, dia 24, já vou tá gravando o vídeo dos códigos aqui, resgatando as skins com vocês. Então, mano, é nóis, tamo junto, deixa o like e é nóis.